O basquetebol, assim como muitos outros esportes, é cheio de tecnologias para melhorar o desempenho dos atletas nas quadras. E ao longo dos anos a NBA veio melhorando a cada ano que se passa também as suas tecnologias. Assim como o árbitro de vídeo que já é usado na NBA muito antes de chegar no futebol brasileiro, por exemplo. E tem muitas tecnologias que são criadas para fora das quadras da NBA, para que o público possa desfrutar de uma experiência do basquetebol além do comum. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, oficialmente, eu vou trazer as 10 tecnologias mais interessantes do mundo da bola laranja. Em décimo lugar, eu coloquei a tecnologia nos calçados. Com uns tênis que se amarram sozinhos, simplesmente parecidos que eles vieram do futuro. Inspirados justamente no par de tênis utilizado pelo protagonista daquele filme, De Volta para o Futuro, a Nike lançou em 2011 um par de tênis que se amarrava sozinho. Mas até hoje esse par de tênis serviu apenas como um único modelo, que inclusive muitos foram leiloados e servem apenas para os fãs mais ávidos da marca, que querem colocar uma dessas belezuras na sua coleção. Hoje em dia você pode comprar um modelo desse e colocar aí na sua prateleira. A Nike, vendo o sucesso que esse tênis fez quando eles lançaram, decidiu fazer uma adaptação dele com um modelo menor, mais leve e mais durável. E eles fizeram voltado para as quadras de basquete. E até o Luca Dante usou um par desses tênis em 2019. Mas o cara que usou esse tênis por mais tempo e foi o garoto propaganda da Nike foi o Jason Tatum. Esse modelo foi chamado de Nike Adapt BB 2.0, que saiu pelo preço girando na casa dos 420 dólares lá nos Estados Unidos. E na hora que ele foi lançado, imediatamente já esgotou de vendas. Realmente é uma tecnologia incrível que permite com que você jogue sem se preocupar que seu tênis amarre, que ele se adapte à forma do seu pé e fique bem agarrado a ele. Sem falar que evita de você ficar amarrando o tênis durante a partida. E por que hoje em dia a gente não vê esse tênis mais nas quadras da NBA, mano? E a resposta é muito simples. Por conta do peso dele. Ele disponibiliza de um motor que faz com que o tênis se amarre sozinho, isso deixa o tênis bem mais pesado que os tênis convencionais de basquete. E ao contrário do que muita gente pensa, a NBA não proibiu os usos desses tênis. Assim como ela já tinha feito com o APL Concept One ou com os Adidas Easy do Kanye West. Eles apenas caíram em desuso mesmo. E mesmo assim, hoje em dia a gente não acha esses tênis pra vender no site da Nike, por exemplo. Mas informações dizem que a Nike vem trabalhando no modelo desse Adapt 3.0, pra que ele venha mais leve e mais barato, pra ser mais acessível pro consumidor, além de ser mais utilizável até mesmo dentro da NBA. Em nono lugar temos uma tabela da marca Basketball Hoop. Mas não é uma tabela convencional dessas que você usa do lado de fora da sua casa. Mas sim uma tabela inteligente. Que conta com uma tela grande por trás do vidro da tabela, mais um sistema de câmeras com uma inteligência artificial, que faz a memorização de quantos arremessos você acertou, quantos arremessos você errou, aonde são as regiões onde você mais acerta arremessos, pra que você treine os seus pontos fracos. E você até mesmo conta com a tecnologia na qual você pode desafiar pra um X1 de arremesso do seu melhor amigo, ele lá na casa dele com a tabela dele, e você na sua casa com a sua tabela. Os dois se assistindo em tempo real. Você pode compartilhar nas redes sociais as informações do seu treino com seus amigos pra mostrar o quanto você melhorou. E a melhor parte é que ela é resistente ao clima, então você pode usar na área externa da sua casa sem medo algum. Outra parte muito bacana é que você pode assistir até mesmo os jogos da NBA enquanto você treina, mano. Parece até boa demais pra ser verdade, mas ela tem um probleminha, que é o preço. Primeiramente, ela nem chegou aqui no Brasil. Ela pode chegar a custar de 5 mil dólares a 6 mil e 500 dólares. Agora, converte isso pra real e ainda coloca a taxa de importação pra chegar aqui no Brasil. Cara, totalmente inviável. E ainda seguindo o raciocínio da tabela inteligente de basquete, temos agora a nova quadra de LED. Essa que eu estou mostrando pra vocês é a nova quadra que pode chegar aí nas quadras da NBA ou até mesmo nos campeonatos da FIBA. Ela não é, assim, uma grande novidade, porque ela já foi utilizada lá em 2014 no evento da Nike, em colaboração com o Kobe Bryant, era a casa do Black Mamba. Mas a tecnologia evoluiu muito e agora algumas coisas podem ser levadas em consideração, como, por exemplo, contagem do placar, efeitos visuais pra cada vez que o jogador enterra, ou se não acerta um arremesso de 3, ou até mesmo, sei lá, dar um bloco, por exemplo. Cara, isso me lembra muito os eventos do NBA 2K, mano, que tem algumas quadras interativas que é sensacional. Não podemos deixar de lado o fato de que vai ser uma distração tremenda pros jogadores dentro de quadro, que pode levar a NBA a não usar regularmente nos jogos. Mas vendo numa ótica onde pode ser usada no All-Star Game, por exemplo, no desafio de habilidades, no desafio de arremesso pra 3, no desafio de enterradas, ou até mesmo se manter as cores padrões da quadra durante os jogos, meio que desligada, ela também pode ser facilmente utilizada nas apresentações dos times dentro de quadra, na hora que pedirem um tempo, ou na hora que for um intervalo pra poder mostrar as estatísticas e o placar, e essa tecnologia da quadra de LED foi utilizada em um campeonato da FIBA recentemente, um campeonato feminino. Inclusive, ficou bem bonito, mano. Não posso negar que eu já consigo imaginar essa quadra sendo utilizada na NBA. Eu já citei no vídeo de hoje uma tabela extremamente tecnológica que você pode instalar no quintal da sua casa. Agora, já pensou carregar a sua tabela pra qualquer lugar e jogar um basquete, até mesmo na areia, por exemplo, da praia? Essa foi a ideia da U-Ball Hoop, que tem a proposta de você poder jogar basquete literalmente em qualquer lugar. É uma tabela móvel, que pode ser comparada até mesmo ao tamanho de uma mochila. Fácil de carregar, por exemplo, no porta-malas do carro, de transportar ela até um determinado local onde não tem uma tabela, mas tem um espaço que você pode usar pra jogar basquete, e até mesmo, como eu já citei aqui, jogar um basquetinho na areia. Essa tabela não tem nada de muito tecnológico, mas é simplesmente uma ideia genial. E por incrível que pareça, esse pacote da sua tabela desmontável não chega a ser tão caro. Ela sai por 450 dólares lá nos Estados Unidos. O problema é saber se essa tecnologia um dia vai chegar aqui no Brasil. Mas se chegasse, eles iam ter o meu dinheiro com toda certeza. Eu acredito que assim como eu, muitos de vocês têm o sonho de assistir presencialmente uma partida de basquete da NBA. Já pensou você assistir presencialmente o seu time do coração no estádio? Mas isso torna um pouco complicado com a questão da passagem, hospedagem, distância, passaporte e tudo mais. Sem falar que pra nossa realidade da moeda do real, pra você comprar um ingresso bom nas quadras da NBA é praticamente impossível. Então no meu caso, por exemplo, se eu chegasse a ter a oportunidade de assistir um jogo da NBA, provavelmente eu estaria naquela parte da arquibancada mais distante da quadra, lá de cima, vendo os caras pequenininhos, mas pra mim já seria incrível. Agora já pensou você estar assistindo o jogo da NBA do lado da quadra, literalmente naquela primeira fileira? Então, em sexto lugar eu vim trazer pra vocês a tecnologia VR que tá sendo implementada e desenvolvida no metaverso para a NBA. Todo mundo acho que já conhece os óculos de realidade virtual, que ficou muito popular no PlayStation 5 pela imersão dentro de alguns jogos. Pois bem, essa tecnologia está sendo adaptada pra dentro da NBA pra que você se sinta na primeira fileira assistindo um jogo. Porém, no conforto da sua casa, sem prezar de um passaporte pra sair daqui do Brasil, por exemplo. Essa tecnologia da NBA com VR, inclusive, já tá em desenvolvimento há algum tempo e eu acho que deve chegar em breve pra gente. E já tá tão bem desenvolvida que você já pode assistir de vários ângulos diferentes a partida, como por exemplo aquela câmera que tem atrás da tabela. E não só assistir de ângulos diferentes, você pode combinar de assistir com seus amigos e os seus avatares ficarem presentes num metaverso. E é um sistema de imersão tão incrível que você vai poder até trocar uma ideia durante o jogo com o seu amigo do lado. Eu nunca cogitei em comprar um VR, mas agora eu tô pensando melhor a respeito. Já é difícil pra gente imaginar ir até os Estados Unidos assistir um jogo de basquete e estamos cogitando assistir de casa? Agora imagina jogar na NBA. Sonho de muitos, mas ficar pra nós é muito difícil. E se você, assim como eu, está muito longe de ser um atleta profissional, já pensou no fato de você poder compartilhar com seus amigos um vídeo de você enterrando na cabeça de um pivô da NBA? Então, a NBA está desenvolvendo uma tecnologia para o seu aplicativo, na qual é permitido que você faça um scan de você e por meio de um sistema chamado de Deepfake substitua a presença de algum dos jogadores que estavam em quadra pra que você possa fazer um highlight seu interagindo junto com os jogadores que você é tanto fã, mano. Imagina um videozão meu cumprimentando o Laurie Marklin, por exemplo? Essa tecnologia, inclusive, foi postada há poucos meses no canal da NBA, mas que não parece ter uma complexidade muito grande a ponto de demorar pra chegar pra gente. Então já esperem pra em breve estar o Guibera posterizando o Kevin Love. Já falamos aqui de tecnologia nas tabelas, nas quadras, mas já pensou se a tecnologia chega pra bola de basquete? E eu não estou falando daquela bola da Wilson que eu já trouxe num vídeo aqui pra vocês. Apesar dela ser muito tecnológica e não ir nem ar dentro, eu já fiz um vídeo especificamente a respeito dela, é esse vídeo aqui. Caso você queira, eu vou deixar passando no card aqui de cima pra você assistir depois. Mas e sim, eu estou falando de uma bola que é conectada com um aplicativo que te ajuda a treinar e entender aonde você está errando mais. Ela funciona mais ou menos como aquela tecnologia que eu já tinha citado mais cedo, da tabela de basquete da RUP, bola de basquete da empresa chamada SICK. Uma bola de basquete inteligente que tem um sistema muito tecnológico por debaixo do couro que pode medir a velocidade do seu arremesso, a altura da parábola, que é a curvatura que a bola faz até chegar ao aro, e até mesmo a distância na qual você arremessa compartilhando todas essas informações com um aplicativo diretamente no seu smartphone. A Shot With A Propose tem como ideia central permitir que você consiga medir o seu aproveitamento dos arremessos de quadra, sem precisar gastar um dinheiro exorbitante com uma tabela, e ainda assim poder saber realmente qual é o seu aproveitamento de arremessos e quão bem você arremessa. E essa bola está custando na faixa dos 139 dólares, o que cá para nós é totalmente acessível, porque convertido para reais, na data de gravação desse vídeo dá aproximadamente 680, o que não é muito distante de uma bola de basquete de alta qualidade. Uma pênalti, por exemplo, está ali na faixa dos seus 400 reais. Então fiquem de olho que as bolas de basquete inteligente podem estar mais perto do que a gente imagina. Temos uma camisa da NBA que troca o nome e o número do atleta. Sim, o que você está vendo não é mentira e nem muito menos montagem, mas uma tecnologia apresentada pelo Adam Silver, que é uma camiseta que pode mudar de nome e de número do jogador por meio de um aplicativo. Eu não vejo nenhuma utilização para um jogador da NBA, por exemplo, uma camiseta desse tipo, mas agora para o fã de uma franquia que compra uma camiseta do James Harden, do Kyrie Irving ou do Kevin Durant que troca de time toda hora, pode ser muito interessante. Mas mais uma vez a gente cai naquele mesmo problema, o preço. Não foi divulgado pela NBA nenhuma informação de quanto vai ser o preço que uma camiseta dessa pode chegar para o consumidor final, mas eu tenho certeza que não vai ser barato. E aí, você compraria uma camiseta como essa? Deixe aqui nos comentários. A torção de tornozelos é a lesão que deixa mais tempo um atleta fora das quadras da NBA. E não só dentro da NBA, porque eu voltei a treinar há pouco tempo e fiquei afastado por três meses justamente porque eu tinha torcido meu tornozelo. Pois é. E por conta desse meu passado recente com lesão com uma tornozeleira inteligente, uma empresa chamada Better Guards Technology desenvolveu uma tornozeleira mais leve e menor do que a tornozeleira, por exemplo, que o Stephen Curry usa, que é bem grande, e com uma tecnologia muito incrível, que funciona mais ou menos como se fosse um cinto de segurança para o seu tornozelo. E no caso de um movimento mais brusco, que a tornozeleira entenda que o seu pé está começando a virar, ela faz com que as tiras que envolvem o seu pé e o seu tornozelo fiquem mais rígidas e evitem que o seu tornozelo torça. Literalmente como se fosse um cinto de segurança que dá aquela prendida mais forte quando vê que você vai sofrer um impacto. E essa tecnologia está mais perto da NBA do que a gente imagina. Eles fazem parte do programa de tecnologias futuras da liga. Mas eu fiquei muito curioso se essa empresa vai também comercializar para fora, porque eu com certeza compraria. Assim como meu mano que nem joga mais na NBA, mas já sofreu muito com o ankle breakers do Kyrie Irving e o Brandon Knight, né? O Kyrie Irving trazia uma tecnologia que parece que saiu de um filme. Eu acho que na tentativa de fazer um jogador que arremesse melhor que o Stephen Curry, a Toyota desenvolveu um robô arremessador. Um robô com mais de 2 metros de altura que é capaz, através de sensores e câmeras, arremessar uma bola de basquete com perfeição. Ele pode arremessar praticamente em qualquer lugar da quadra. Além da tecnologia desse robô, está se desenvolvendo a ponto da Toyota começar a fazer ele adriblar. E como essa tecnologia pode chegar de alguma forma até a NBA ou se não até os fãs de basquete? Desenvolvendo um sistema que esse robô, por exemplo, possa defender ou se não pegar rebotes para alguém. Já pensou como ele seria efetivo, por exemplo, no centro de treinamento de basquete? Um robô que é capaz de te defender muito bem aonde você é pior, para que você se desenvolva mais em alguma fraqueza do seu jogo e sem o risco de causar alguma lesão, né? Porque ele vai ser roboticamente programado com sensores para nem chegar a encostar num jogador, por exemplo. Ou se não contestar arremessos de forma que simule uma marcação de um jogador da NBA. Aí eu já estou viajando um pouco, mas só que esse robô está melhorando sua tecnologia a cada dia que passa. Então por que não, né? E esse robô chamou tanta atenção da comunidade Hooper que um dos melhores arremessadores do mundo, mas que ele é um treinador de arremesso que já treinou o Luca Dontich, Anthony Davis, Kyle Kuzman, vários jogadores assim, renomados. Esse cara já foi coach de arremesso deles. Desafiou esse robô para um X1. Quem arremessa melhor? O Little Shooter, que o seu nome traduzido fica o arremessador letal. Ou o robô da Toyota, que é praticamente impossível de errar arremessos. Inclusive eu fiz um vídeo reagindo a isso que vai sair muito em breve no meu novo canal, Guibeira Fora de Contexto. Um canal focado em reacts e em algumas lives que eu vou postar lá para vocês. Então se você se interessar, está aqui na descrição o link dos meus outros canais. Mas voltando ao assunto do robô, já pensou a gente assistir algum dia no aquecimento da NBA esse robô ajudando os jogadores a aquecerem? Seria muito doido. Agora o primeiro lugar eu dividi em dois, que seria a novidade das redinhas de basquete. Com certeza você que está me assistindo aqui já deve em algum momento da sua vida ter jogado em um aro onde não tinha rede. E manos, eu sei o quanto isso é incômodo. E fui pensando em resolver esse problema quando você vai jogar em um aro onde não tem redinha, que várias empresas, eu não vou citar o nome de apenas uma aqui porque tem muitas, desenvolveram uma redinha conectada a um aro magnético. E você pode chegar e instalar em qualquer quadro que você for jogar e na hora de você ir embora você remove e pode levar para casa. Essa tecnologia custa na faixa dos 60 dólares apenas e resolve o problema na qual você vai treinar em uma quadra onde não tem redinha. Você consiga saber se você acertou o arremesso ou se foi airball. Esse é mais um dos produtos que eu com certeza compraria se chegasse até o Brasil. E essa tecnologia eu achei incrível só que ela tem apenas um pequeno defeito e ela torna o ar um pouquinho mais alto e talvez um pouquinho menor por dentro. Mas de fato para quem vai treinar pode até servir como uma dificuldade ajudando assim você a melhorar inclusive o seu arremesso. Por que não, né? Mas teve uma empresa que desenvolveu uma tecnologia ainda melhor do que essa que eu acabei de citar e se chama Infinite. Basicamente, pelo que o nome já diz eles tentaram fazer uma rede de basquete que dure infinitamente. um aro de basquete laranja convencional só que com alguns espinhos de silicone azul por dentro. E você deve estar pensando por que você usaria um troço como esse. Eu não sei se agrada a todos vocês mas com certeza para quadras de uso público em parques e praças você ter esse tipo de tecnologia que não se desgasta com o tempo com chuva, vento ou senão aquele idiota do seu amigo que não consegue enterrar e vai lá e puxa a redinha faria com que praticamente essas redes durassem para sempre. Resolvendo o problema de não ter mais aquela redinha quando você chega para jogar basquete. Outro pensamento que você pode ter é que se a bola bater diretamente ali pode ser que ela seja jogada de volta para fora mas não. A empresa Infinity já provou que de todas as formas que você arremessa é praticamente impossível dessa redinha refugar o arremesso e jogar a bola de volta para a tabela ou para fora do aro. Dependendo da situação ela até amacia a queda da bola assim como as redes convencionais e quando você arremessar uma bola perfeitamente de forma que ela não vai passar pelo aro não vai encostar no aro ela também funciona de forma bem ok na minha opinião. O único problema de fato que eu encontrei nessa tecnologia é o barulho que todo mundo que joga de basquete sendo a redinha convencional ou seja a redinha de corrente sabe que esse som é maravilhoso e totalmente satisfatório já que essa redinha de silicone ela é totalmente silenciosa então não vai ter aquela satisfação do chua ou switch eu não sei como é que vocês chamam um arremesso que não pega no aro então deixa aqui nos comentários. A própria empresa Infinity falou que essa redinha é impossível de gerar um rebote fazendo a bola voltar de dentro do aro e que o principal motivo deles é para evitar o próprio vandalismo e o risco das pessoas se pendurarem e segurarem e puxarem a redinha. E aí você compraria um aro com a redinha de basquete da Infinity? Eu para o meu uso pessoal na minha casa por exemplo eu acredito que não mas eu gostaria de jogar num parque ou numa praça que tivesse esse tipo de tecnologia. E aí qual que é a sua opinião sobre as 10 tecnologias que eu trouxe para vocês no vídeo de hoje? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo você pode considerar se inscrever aqui embaixo ativando o sininho para não perder mais nenhum conteúdo e receber tudo em primeira mão e se puder também deixa o like aqui embaixo que o YouTube entende que você gostou do conteúdo e recomenda para mais fãs de basquete. Eu te vejo no próximo vídeo minhas redes sociais estão todas aqui na descrição até a próxima e falow!